Agora vem chegando a Larissa Maciel com o Papo Esportivo. O Potiguar de Mossoró pode acabar virando de Natal nesta temporada. Isso, claro, dependendo do que acontecer na reunião da Prefeitura, que está marcada ainda nesta semana. Para quem não entende, o estádio Nogueirão pertence à Liga Desportiva Mossoróense, pelo menos no papel. E nesse momento está interditado desde outubro de 2020. Mas a Prefeitura, em contato com o Ministério Público através da sua assessoria jurídica, está tentando, digamos, mexer os pauzinhos para pelo menos liberar o estádio para os Jogos do Potiguar no Campeonato Estadual, que começa em fevereiro. Até agora, faltando um mês para a competição, o Potiguar não tem técnico, não tem elenco, não tem campo para treinar, nem muito menos para jogar. Foram até Natal o presidente e sua diretoria para conversar com a Federação e tentar definir possíveis outros caminhos distantes do Nogueirão. Talvez no estádio Juvenal Lamartini, no Ninho no Periquito, para treinos e já a Arena das Dunas e o Frasqueirão para jogos. Isso, claro, tudo depende desse elo. Prefeitura, Benjamin Machado através do Potiguar e também Federação. O que é inaceitável é que em 70 anos o Potiguar não tenha um campo para treinar. E é ainda mais inaceitável, depois de tanto tempo, o Nogueirão não ser municipalizado.